Além do Brasil, as grandes economias do mundo também cresceram em 2010. Destaque para a China, com uma expansão acima de 10%. Mas você sabe o que é o PIB? O Jornal da Cultura explica. O PIB, sigla de Produto Interno Bruto, pode ser definido como a soma do dinheiro gerado em um período pela produção de todos os setores da economia, como a indústria, agricultura e as empresas prestadoras de serviços. Nessa conta, o que é produzido por um fornecedor de componentes ou de matérias-primas é descontado. Por exemplo, se uma artesã vende uma escultura de madeira por 30 reais, é preciso antes descontar o valor da madeira e da tinta usadas na produção da peça, que somam 20 reais. Portanto, a contribuição da artesã com o PIB na venda dessa escultura é de 10 reais. O crescimento da economia representa aumento da produção. E para produzir mais, as empresas precisam contratar. Já quando a economia para ou desacelera, acontece geralmente o contrário, demissões. Aqui no Brasil, o PIB é calculado pelo IBGE.